Você acredita que por mais que você tenha sido um baita pegador, na reconquista você vai mandar do mesmo jeito? Não vai, sabe por quê? O perfil muda. Você não está fazendo uma conquista, você está fazendo uma reconquista. É alguém que já te conhece, que viveu com você, que tem não só a ciência e consciência dos seus valores, mas também de seus defeitos. É muito mais difícil você fazer a reconquista do que simplesmente conquistar alguém que ainda não conhece os seus defeitos, ficou claro? Fala, guerreiro. Não importa o que você faça, a sua ex continua te ignorando. Mano, aonde você está errando? Eu sei que você faz essa pergunta. Fica comigo até o final do vídeo. Vou te explicar agora cada detalhe que vai sair dessa verga. Vamos jogar. Fala, meu guerreiro. Olha só que interessante. A sua ex continua te ignorando. Por mais que você faça, você vai para cima, está ali. E eu sei. Qual é o seu maior desejo? Que ela te dê atenção. E isso não está acontecendo. Aí a sua cabeça começa a ficar pirada. Aí você fica na bad e fala, meu, o que está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo nesse exato momento? Não é essa a sua pergunta que você faz? O ponto todo é você entender o que é que está atravancando tudo isso. O que está fazendo ela não chegar perto de você? Por que ela está criando essa repulsa? O que é que as pessoas estão falando? E o que é que você está fazendo? Porque é muito importante você conscientizar que existe um erro que está sendo cometido por você. É fato. Não são só os outros. Tem muita coisa. Claro que influencia, mas tem algo aí acontecendo com o seu comportamento. Essa mudança sua tão brusca de um cara que era muito top de linha, de repente para alguém que está na linha da melancolia. Então fica ligado nisso aí. Por que é tão importante você entender isso? Porque, irmão, o que é que está em jogo? Fala para mim. Toda essa sua estrutura, o que é que está acontecendo com você nesse momento? O que é que você está perdendo? Você se faz essa pergunta. Cara, o que é que eu estou perdendo com tudo isso? Sua família, seus filhos, seus negócios, até mesmo seus projetos de vida, eles estão indo para o ralo e você está vendo tudo isso acontecer. E aí o que acontece contigo? Você começa a ficar desesperado. Acredita que precisa fazer algo tão forte, tão rápido, mas não sabe o que é que tem que fazer e como tem que fazer. E aí fica nesse frenesi. Irmão, olha só. É muito importante nesse momento você entender que o jogo está só começando. Você perdeu a sua família, perdeu a sua ex. Não importa nesse momento o que as pessoas pensam sobre você. Para de se preocupar também com o que os outros estão pensando. Foca em fazer a reconquista. Foca em aprender a fazer o jogo. Por que eu deixo claro tudo isso? Porque só você sabe a importância de tudo isso na sua vida. Não adianta, ninguém vai pesar toda essa sua história com os olhos que só você tem. Pode falar o que for, é sua família, seus filhos. As pessoas vão olhar para você e falar Cara, tudo bem, você vai conseguir, você vai dar a volta por cima. Mas ninguém sabe te direcionar corretamente. Eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar esse e-book sobre reconquista. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Tá claro, tá ótimo. Também não é obrigação de ninguém. Só que tem um porém, você precisa ficar atento, porque tudo isso que você está perdendo, o quão é tão importante para você. Já parou para pensar? Até para te ajudar ainda mais, eu vou colocar um link aqui na descrição que fala sobre contato zero. Muito importante você se afastar um pouco. Clica aqui nesse link de contato zero aqui, que vai te ajudar bastante. Seguindo essa linha, o que eu quero que você entenda? A importância de você saber se comportar nesse projeto de reconquista, aí entenda, é um projeto de reconquista, você precisa conscientizar como que você vai mudar o que ela e como ela te enxerga. É muito importante você saber como que você vai mudar a visão que ela te enxerga. É claro, irmão. Por quê? Porque, olha só, ela tinha um perfil sobre quem era você e, de repente, isso tudo está mudando. Por que isso está acontecendo? Porque você está forçando, está cobrando, está desesperado, está se humilhando. É, meu irmão, eu posso falar várias coisas aqui e isso vai pesar em você e não é positivo. Toda essa história, ela tem um ato acontecendo. Qual é o primeiro ato do jogo? Mudança de comportamento. A mudança de comportamento vai fazer com que você seja visto de uma melhor forma, de uma melhor versão. Claro, o melhor momento. Por mais que você acredite que ficar aí perdendo tempo, e é perder tempo, viu? Implorando, correndo atrás, tentando fazer com que ela enxergue tudo que foi positivo que você fez por ela, na vida dela, com a sua família. Esquece, isso não vai acontecer. Sabe por quê? Você está implorando. Você está se humilhando. E ela conhece o cara que ela tinha. Não era esse cara que se humilha. Era um cara que tinha sua voz ativa, né, guerreiro? Sabia muito bem o que queria. E mesmo que não tivesse condições de conseguir o que ele buscava, ele fazia por merecer, esse era o cara. Foi assim que você conquistou o coração dela na frente de muitos que tentaram. Irmão, você se desenrolou. Você conseguiu fazer essa primeira conquista. E foi com ela que você manteve um relacionamento, família, você estreitou laços, criou projetos. Olha a importância de tudo isso quando você sabe quem é. Você apenas esqueceu de si mesmo. Quando você perdeu a sua essência, a sua história, você desaprendeu tudo. Você jogou tudo para trás. Ou quem diz assim, tudo que eu aprendi na minha vida não valeu de nada. Por quê? Porque eu estou me comportando como uma pessoa extremamente inexperiente. E olha só, esse é o pensamento que você tem. Mas em algum momento você tem razão. Sabe por quê? Porque você não sabe fazer projeto de reconquista. Até para te ajudar ainda mais, eu vou deixar esse card aqui. Clica nesse card aqui que vai te ajudar na reconquista. É real. Quer reconquistar só isso? Você vai clicar aqui agora. Nessa importância que você dá ao conhecimento, você volta a ser quem você era antes. Porque entenda, aonde está o maior gatilho aí? Você não tem conhecimento. Você não sabe como se projetar. Você acredita que por mais que você tenha sido um baita pegador, na reconquista você vai mandar do mesmo jeito. Não vai. Sabe por quê? O perfil muda. Você não está fazendo uma conquista. Você está fazendo uma reconquista. É alguém que já te conhece, que viveu com você, que tem não só a ciência e consciência dos seus valores, mas também de seus defeitos. É muito mais difícil você fazer a reconquista do que simplesmente conquistar alguém que ainda não conhece os seus defeitos. Ficou claro? Por isso a importância de você saber se comportar no jogo de reconquista. É assim que funciona. É desse jeito que tem que ser. E você vai se inscrever agora. Vai dar uma moral aqui para o Jack, porque eu sou um coach fiscalista e a pessoa certa para te ajudar. Sim. Quer saber mais? Clica aqui no link abaixo, fala com a equipe aqui e vamos verificar se tem vaga aí para a gente poder te ajudar dentro do coach. Precisando, nós estamos juntos. Shalom. Tchau.